Vou mostrar a galera que segue o canal do Thiago, beleza? Vou mostrar aqui um pouco pra vocês o meu Bartop Ele tem algumas modificações aqui, vou ligar aqui ele pra vocês Eu fiz aquela customização que o Thiago ensinou no vídeo dele De já iniciar o sistema multijogos O padrão Então aqui ele já inicia A animação não termina porque ela conhece a CD E acaba carregando mais rápido E ele não deixando a animação terminar Então eu tô com um sistema de 35 sistemas Do Thiago Então, todos esses emuladores aqui Vou colocar um pouco o Pinball aqui pra ver a adaptação que eu fiz Então uma das adaptações foi colocar Dois botões aqui lateral Um aqui, um desse lado aqui Então Quando joga você Joga clicando aqui Então clicando aqui na esquerda Aciona o da esquerda E clicando aqui na direita Aciona o Da direita Então deixa eu botar uma outra coisa bacana aqui também Que tem no sistema do Thiago Deixa eu botar aqui do Playstation 2 Colocar aqui o O de futebol Então O de futebol ele é ruim pra jogar aqui no fliperama Pelo menos eu não me acostumei E aí eu coloquei dois USBs aqui Pra poder jogar com o controle Então deixa eu começar aqui Pra mostrar o funcionamento De gravar Você pode jogar por aqui Ou jogar por aqui também Ou ainda por aqui Os dois funcionam Uma outra coisa bacana do sistema também É que tá com salvamento automático Então sei lá Eu posso entrar aqui no jogo do Aladdin E se eu apertar esses dois aqui Ele carrega o estado Outro jogo tem falso Então se eu apertar de novo O jogo volta do estado Ou eu posso salvar aqui Então se eu apertar esses dois de cima Ele salva o estado Então se eu apertar esses dois Ele carrega o estado Então acho que são essas alterações do bar top Basicamente eu coloquei dois trinners pra cá e pra cá Pra jogar pinball E as duas portas USB Pra poder adicionar controles e jogar Fora isso o sistema do Thiago é bem configurado Então todos os emuladores já vêm configurados Pra essa sequência de botões Tem uma imagem que eles podem habilitar pra você ligar Deixa eu só mostrar um pouco aqui por dentro também como é que tá Deixa eu só abrir aqui Então aqui dentro eu tô utilizando Plaquinha 0DD Então é só você conectar naquela sequência Que o Thiago mostra nos vídeos E aqui é um computador 1.4.5 Com HD de 500GB E o SSD aqui Então basicamente é isso Então aqui nós vamos fazer um computador 1.5 Que eu vou fazer um computador 1.5 E aí E aí Obrigado.